convidamos para tomar os seus lugares no palco senhor José Antônio Nascimento Brito, senhor Humberto Motafilho, senhor Pedro Rafael, senhor Paulo Rabelo de Castro e senhor Carlos Favoreto. Neste momento passamos a palavra ao presidente da CRJ, José Antônio do Nascimento Brito. Bom, eu queria convidar o palco aqui para sentar, fica mais fácil, não é? E eu queria fazer algumas saudações aí. Antes de dar uma palavra a vocês, hoje a gente vai ter aqui uma situação bem especial, porque esse conselho de jovens, tal como ele está desenhado hoje, na escala que ele está desenhado, eu me lembro, nós nunca tivemos nada desse tamanho e com a ambição que o Pedro Rafael trouxe para ele. nós temos aqui um desafio enorme que é atrair para a nossa entidade jovens. Esse fenômeno e esse problema não é um desafio só nosso, ele é um desafio de entidades pelo Brasil todo, não importa se são fecomércio, não importa se são federações de indústria, mas as associações comerciais têm esse desafio muito grande. Eu tenho conversado aí com associações em outras capitais, outras cidades do interior, e a atração de jovens é fundamental. Então, eu queria dar muito boas-vindas a vocês, e agradecer aqui algumas pessoas. Nós vamos ter aqui hoje duas personalidades importantes que eu conheço de longa data, ambos, que é o Paulo Rabelo, que é um economista de ponta aqui no Brasil, de longa data, desde os anos 80, que o Paulo Rabelo faz chover ideias, chamada do que qualquer outra coisa. O Paulo é um grande produtor de ideias e de soluções para o nosso país. E o Carlos Favoreto, que, na minha opinião, é o retrato perfeito e acabado do empreendedor. Eu conheço o Carlos Favoreto de outras versões na vida. Eu servi no Conselho do Comitê Organizador das Olimpíadas do Rio, e lá me empurraram a maior bola quadrada que tinha lá dentro, ele está rindo porque ele sabe, que era a montagem do campo de golfe, que era um esporte, inclusive, que o Comitê Olímpico Brasileiro não tinha a menor ideia do assunto. Eu, por acaso, era golfista na época, presidia o Gaviagolf, e empurraram a conta para mim. E eu quero dizer a vocês com muito orgulho que, na minha opinião, o campo de golfe olímpico é o grande legado dessa Olimpíada, como arena olímpica. E, mais do que uma arena de esporte, um campo de ponta, uma arquitetura incrível, ele é o grande legado ambiental. O Favoreto é uma pessoa que me ensinou muito sobre meio ambiente, importância, papel do meio ambiente, muito antes de se falar, Humberto, sobre a agenda ESG. Ele estava aqui, quilômetros na frente de todo mundo. Então, uma palavra dele, realmente é uma palavra perfeita. E, Pedro, foi uma escolha, assim, nota 10. Eu queria aqui também saudar ao Pedro Rafael, a quem eu vou dar posse, e, consequentemente, ele vai dar posse a todos os membros aí do Conselho. Pedro é um talento como empreendedor, como político e como líder. Esse almoço é um exemplo disso. Quando surgiu a ideia de remontar esse Conselho, nós precisávamos de um líder, um líder que entendesse exatamente isso. Nós precisamos atrair jovens, nós precisamos ter diversidade de jovens, precisamos ter diversidade de gêneros, diversidade geográfica. O Rio não se limita à Zona Sul, à Praia de Caraí, o que eu chamo, como diz o Ibope, a parte nobre da Zona Norte, que é Tijuca e Caraí e Vila Isabel. E é muito maior do que isso. Falei, Pedro, você tem essa missão aí. O Pedro conseguiu, de alguma maneira, trazer gente aqui do Rio de Janeiro inteiro. Isso aí é muito importante, vocês podem ter certeza que esse feedback para a nossa associação, ele é muito importante. Queria agradecer aqui a presença do Humberto Motafilho, representando o nosso Conselho Superior. E, além de, o Humberto faz aqui um trabalho incrível, ele preside o nosso Conselho de Compliance. Esse Conselho tem tido um impacto fenomenal em várias situações aí, particularmente em termos do Estado brasileiro, ele teve uma participação incrível nos últimos cinco anos, diria eu, sobre vários assuntos que a gente nem percebe, essa confusão toda aí na Petrobras, que deu agora, que, ó, parte da defesa, hoje em dia, e dos funis que ocorrem no setor público brasileiro, vocês podem ter certeza que muita coisa, várias ideias partiram aqui do Conselho do Humberto. E eu não queria deixar de registrar aqui também a presença do meu primeiro vice do Conselho Superior, o Rui Barreto Filho, que hoje também está estreando aqui com o filho dele, a terceira geração da família na Associação Comercial. pai do Ruizinho, como se chama, que é o Rui Barreto original, foi um grande presidente aqui da nossa associação, um homem que deixou uma marca muito grande aqui dentro. Então, tenho muito orgulho, dou muito boas-vindas a você, que é a terceira geração, tá? Queria agradecer a presença da deputada Adriana Baltazar, do deputado, meu amigo, Alexandre Freitas, do cônsul adjunto do Japão, Ken Shukubo, do vereador Pedro Duarte, do delegado Fernando Veloso, da minha superquerida Aspazia Camargo, fenomenal presença dela aqui, do ex-presidente do Conselho Empresarial de Jovens, o Eduardo Machado, outro ex-presidente nosso, o Leandro Almeida, e é claro, eu deixei para o final de um ex-presidente nosso, que é o Paulo Protesto, que está ali, eu queria que ele se levantasse, porque ele é um exemplo de liderança aqui na nossa cidade. queria agradecer o Paulo sempre foi uma pessoa que deu muita força a esse tipo de iniciativa, então, para nós, é muito importante. queria falar uma outra coisa aqui, que eu vou voltar ao tema. A associação comercial, ela, hoje em dia, tem muito pouco de comercial, ela, hoje em dia, essencialmente, é uma associação de profissionais liberais, pequenos e médios empresários, e uma casa que a gente quer cada vez mais fazer, que talvez essa plateia seja uma boa tradução disso, da Casa do Empreendedor. É um fenômeno novo no mundo, mas essa vontade, principalmente de gerações mais jovens, de tomar risco, de prender, e é isso que faz uma sociedade avançar. Aonde a gente puder, nós vamos dar força ao assunto, porque ele é um tema importantíssimo na pauta do país. Eu, recentemente, fui contactado por uma, presidente de uma comunidade, mais pobre, e ele falou que a grande ambição que essa comunidade tinha, os mais jovens, eram se educar e empreender. Realmente, é uma coisa incrível, porque isso impacta a nossa vida de várias maneiras. Então, Pedro, eu queria agradecer a presença de todos, e queria passar a palavra a você, desde já, declarando você devidamente empossado, eu vou dar um diploma já já para você, presidente do nosso Conselho de Jovens, agradecendo o seu fenomenal trabalho aqui. Muito obrigado. Presidente José Antônio Nascimento Brito, obrigado pela posse. Já tínhamos lançado o Conselho em fevereiro, um brilhante evento no auditório do 12, eu falei que o próximo ia surpreender, mas ainda eu fiquei surpreendido aqui, com tantos convidados ilustres, que vieram prestigiar a Associação Comercial, e, consequentemente, o Conselho de Jovens. Então, agradeço toda a sua confiança pela ter depositado em mim o Conselho de Jovens, o retorno do Conselho, que eu sempre defendi que era fundamental para a existência e a persistência da Associação Comercial, como você tanto tem trabalhado no protagonismo da nossa associação, nos temas relevantes da cidade do Rio de Janeiro. Então, te agradeço muito. E isso não seria possível sem a união de todos esses jovens que estão aqui. Apenas fui o primeiro que topei essa loucura no final do ano passado, começo desse ano. Então, não seria nada possível sem a contribuição deles, que estão aqui hoje, que vão ser empossados, e também de outros, que é normal no associativismo, entram, chegam, vão embora, voltam. Então, os 45, comigo, 46 jovens que estão sendo empossados, infelizmente não puderam estar todos presentes aqui hoje, mas todos eles têm um grãozinho de areia aí para o sucesso que está sendo, e vai ser mais ainda o Conselho de Jovens para a Associação Comercial, e com certeza para o futuro da cidade do Rio de Janeiro, que eu aposto bastante. Então, agradeço muito a união de todos que estão aqui, que se uniram em prol desse projeto, que não é um projeto do Pedro Rafael, não é um projeto do Jôza, do nosso presidente, é um projeto para o Rio de Janeiro, da Associação Comercial para o Rio de Janeiro. Então, te respondendo, é a união, não foi o Pedro Rafael que conseguiu isso. Eu, normalmente, não faço roteiro, não faço texto, mas aqui eu fiz alguns pontos que eu não poderia deixar de citar. Quero te agradecer, agradecer os meus vice-presidentes, que é o Israel e a Diana, que estão aqui na frente, e sem eles terem topado, talvez eu não tivesse topado, eles são os dois que empurram esse Conselho junto comigo no dia a dia, pensando em propostas, projetos, ideias, junto com a ajuda de todos eles que estão aqui. Então, agradeço aqui publicamente a vocês dois, por todo o apoio que vocês lhes são. Eles dois, junto com o Vitor Mota, que eu vi que está sentado por aí, são jovens que vieram do antigo Conselho Jovem que tínhamos aqui, que infelizmente ficou parado por quatro anos. Também agradecer ao Paulo Ramello de Castro e ao Favoreto por todo o apoio que deram em estar aqui hoje conosco, e também ao Humberto Mota Filho, que está de férias, então vale bastante a presença dele aqui. Então, eu te agradeço a todos que estão aqui conosco nesse painel, que é justamente Líderes do Amanhã, que é voltado para vocês, e para mim também, porque sou um jovem e quero contribuir ainda muito com as cidades do Rio. E o nosso Conselho, eu nunca deixo de falar, o nosso Conselho tem quatro vertentes, que é o formar, informar, transformar e inovar. Nós aqui estamos preparando futuros líderes, ou já líderes que estão se dedicando ao dia a dia da cidade, do Estado, até mesmo do país, jovens que querem atuar em prol, não politicamente apenas, mas também no associativismo, também na iniciativa privada que precisamos de líderes. Se vocês pararem para pensar agora, cinco líderes cariocas, seja político, empresarial, das organizações, das ONGs, associativismo em geral, dificilmente a gente chega a cinco líderes cariocas agora para citar. Então, a gente precisa preparar o futuro do Rio de Janeiro, e por isso, você pode ver aqui, presidente, que não tem apenas jovens, tem pessoas que estão engajadas, como você mesmo falou, a Espásia, tem Mauro Magalhães, que está ali também, que foi líder do governo Lacerda, veio nos prestigiar, em tantas outras pessoas, deputados e vereadores, que vieram participar conosco de uma forma de apoio ao Conselho. Então, o Conselho está trazendo não apenas reuniões periódicas, mensais, mas também esses almoços, esses seminários, como fizemos em maio, que foi o Seminário de Turismo, Entretenimento, e já anuncio aqui, com a sua permissão, presidente, na segunda-feira, nós vamos ter a primeira visita técnica, que foi que tantos jovens me pediram nas reuniões, vamos fazer as visitas técnicas. Então, o Rio Galeão está nos esperando segunda-feira, às duas horas da tarde, para visitar, para conhecer por dentro o aeroporto do Galeão. É uma coisa simples, mas que o Alexandre Monteiro, que é o CEO do Rio Galeão, me confirmou ontem para fazer esse convite hoje para vocês. Em parcerias também, eu provoco meu amigo aqui, favoreto, que os jovens querem fazer um campeonato de golfe lá no seu campo olímpico, você é o gestor. Então, fica aí a provocação. E a gente deve insistir e persistir pela nossa cidade. A gente não pode desistir. Então, já para terminar, presidente, eu não posso deixar de agradecer toda a equipe da Associação Comercial. Se eu for citar um a um aqui, vou levar cinco minutos, mas agradecer aqui diretamente a Cláudia, a Cecília, a Tereza, a Lúcia, a Edinaldo, o Rodrigo, que são os que eu estou vendo aqui, a Sumayá, que está ali escondida, que trabalharam intensamente para esse almoço. Ele foi divulgado na sexta-feira à tarde e a gente pode ver como que foi procurado e ainda tinha muita gente querendo se inscrever e, infelizmente, tem espaço limitado e não pudemos abrir para mais gente. então agradecer a confiança, agradecer o empenho da Associação em abrir esporte para os jovens e agradecer também não menos importante, mas, para mim, tão importante quanto os ex-presidentes que estão aqui presentes. O Eduardo Machado tem sido um parceirão, um grande mentor que eu tenho, Leandro Almeida e o Paulo Contijo que chegou atrasado ali, mas está ali sentado lá atrás. Obrigado pela presença de vocês porque hoje seu conselho voltou é muito graças ao que vocês fizeram lá atrás. Então, e agora para frente está na mão ainda esses jovens que vão ser empossados agora e agradeço novamente. Obrigado. Iniciando a cerimônia... Eu só esqueci de anunciar uma coisa. Um dos fundadores do Conselho de Jovens e ex-presidente, consequentemente, o Túlio Severo, que está morando no Sul, ele não pôde vir hoje, ia pegar um voo para vir e ele mandou um vídeo para falar um pouquinho para vocês como foi tudo isso. Vamos passar esse vídeo agora. Obrigado. Bom dia, amigos da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Meus parabéns aí pelo encontro, por essa retomada dos trabalhos do Conselho de Jovens da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Quero também dar o meu abraço ao José Antônio Brito, presidente da Associação Comercial, da nossa casa querida. quero também mandar um abraço para o Paulo Rabelo de Castro. Muito obrigado pelo prestígio e também ao Carlos Favoreto. Não é de hoje que essa casa é uma casa prestigiada, uma casa com energia maravilhosa. é uma satisfação poder mandar esse abraço para todos vocês. Eu que há muitos anos acredito muito nesse movimento de jovens empresários, procurei, à medida do possível, incentivá-lo. lembrando que no ano de 1996, nós fundamos no Rio de Janeiro a Associação de Jovens Empresários da Cidade do Rio de Janeiro. No momento que tivemos o prestígio e o carinho do doutor Jorge Gerdau e o Rampeter, empresário, que veio nos prestigiar e nos empossar. conversar. Depois, com tantas atividades que realizamos aí na cidade, fomos convidados na época pelo Humberto Mota para conhecer as instalações da casa e fazermos algumas atividades já dentro da sede da Associação Comercial e na sequência na presidência do doutor Arthur Sendas no ano 2000, do querido Arthur Sendas, nós, então, acabamos levando a Age Rio para dentro da Associação Comercial e fundando o Conjove, o Conselho de Jovens da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Um ambiente onde procuramos sempre, na medida do possível, é um ambiente voluntário, totalmente, onde desenvolver pessoas, desenvolver lideranças, desenvolver negócios também, é muito bom e é importante, mas ocupar espaços, mais do que tudo, esse é um movimento para preparar melhor as pessoas, preparar melhor lideranças jovens para o desenvolvimento de negócios mais profícuos, de negócios inovadores, fazer conexões, de fazer um belo networking, networking, mas também, não podemos nos esquecer do nosso compromisso com a sociedade. Existe um compromisso grande hoje, mais do que nunca, inclusive, para ocuparmos espaços na área pública. a experiência, a competência, a capacidade de realização dos empresários, ela é muito bem-vinda e ela, sem dúvida alguma, ela pode trazer muitos benefícios também para governar o Brasil. Afinal de contas, somos nós, cidadãos, os grandes governantes desta nação, não podemos esquecer. uma oportunidade como essa na casa, que é uma casa que tem um sangue empreendedor enorme, desde sua fundação, fundada por Irineu Evangelista de Sousa, o Barão de Mauá, um grande empresário do Império, que tantos negócios realizou no Brasil, trouxe para o Brasil, foi um ícone do empreendedorismo no Brasil, já nos idos dos anos de 1900, fazendo negócios, inclusive, com o Rockefeller. Então, é uma casa que tem uma energia incrível, uma energia de muito tempo realizando, produzindo, entregando, contribuindo para o Brasil, para a nação, para a cidade, para o estado do Rio de Janeiro, por onde passaram diversos empresários, presidentes, e que tem, com certeza, muito a contribuir para este grupo. Então, aproveitem, é um trabalho edificante, sem dúvida alguma, o Rafael está de parabéns, tem o meu apoio, contem comigo, espero que seja um ótimo almoço, e que saiam daí ideias, planos e projetos para a gente edificar uma cidade, edificar negócios e construir um Brasil melhor. Um beijo no coração de todos, que Deus esteja com todos nós, nos iluminando em nossos projetos. Um grande abraço e um ótimo encontro. Iniciando a cerimônia de diplomação dos membros do Conselho Empresarial de Jovens da CRJ, convidamos o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, o senhor José Antônio Nascimento Brito, para dar posse ao presidente do Conselho Empresarial de Jovens da CRJ, senhor Pedro Rafael. Neste momento, convidamos os vice-presidentes do Conselho Empresarial de Jovens da CRJ, a senhora Diana Souza Muniz Alves de Oliveira e o senhor Israel Contage. Obrigado. Obrigado. Convidamos o benemérito da Associação Comercial do Rio de Janeiro, o senhor Humberto Motafilho e o presidente do Conselho Empresarial de Jovens da CRJ, senhor Pedro Rafael, para a diplomação dos membros do Conselho do Conselho Empresarial de Jovens Bênio 2021-2023. Senhor Alexandre Rinaldi. Senhor André da Silva Alencar. Senhor Carlos Hang Hang. Senhor Charbel Spinelli Tauil Rodrigues. Senhor Marco Antônio Marcos Aragão representando o senhor Dan Wolf Messer. Senhora Diana Souza Muniz Alves de Oliveira. Senhor Eduardo Lucas da Conceição Vieira. Senhor Francisco Saraiva. Senhor Frederico Monteiro. Senhor Gabriel Menegale Fluminger. Senhora Gabriela Alves. Álves. Álveos. Senhor Guilherme Barreto. Senhora Isabela Silva Coutinho Corrêa. Senhor Jairo Corrêa Domingues Júnior. Senhor Jairo Corrêa. Senhor João Pedro de Moura Miller Schaubert. Senhora Júlia Helena Vasconcelos da Silva. Senhor Júlia Leonardo Poubel Gleit. Senhora Mariana Nogueira de Moraes Jardim. Senhor Felipe Arnold Ururaí. Senhora Gabriela Sabino representando o senhor Salvino Oliveira. Senhor Tiago Gomes Senhor Vitor Avelino da Mota. E o senhor Rafael Machado. E o senhor Sopr Avelino Garriela Avelino E o senhor Avelino 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 Passamos a palavra ao presidente do Conselho Empresarial de Jovens da CRJ, senhor Pedro Rafael, para a condução dos trabalhos. Obrigado, Humberto, pela companhia na entrega dos diplomas. E agora já passo a palavra direto, Tereza, para o Humberto, para dar as palavras dele. E a gente já começar o painel com o Paulo e Carlos Alvareto. Bom dia a todos. Sendo bem breve, parabenizar essa grande cerimônia aí, Pedro Rafael, esse Conselho Jovem. Eu fui o benemérito mais jovem da associação, então tem uma significância, uma coincidência. E falar que foi citado aqui Arthur Sendas, Paulo Protássio, eu lembraria de a maioria temporal, Arthur Sendas. Eu aprendi com todas essas pessoas nos últimos 30 anos o valor do empreendedorismo, o valor de uma agenda positiva e o valor da associação comercial da Casa de Mauá. Eu acho que essa casa aqui, não só pela sua história, mas pelo seu futuro, e vocês representam aqui o futuro dessa casa, tem muito a oferecer com capital cívico, não só pensando puramente nos negócios, mas nos negócios que podem ter impacto na nossa sociedade, como foi falado pelo presidente aqui na Agenda ESG. Eu agradeço ao meu pai, Humberto Mota, por ter me trazido nessa casa há 30 anos atrás e por poder participar de tudo isso. E cumprimento todos os membros dessa mesa e todos os membros do auditório, em especial ao Paulo Protássio Filho, com quem eu não falava há muito tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Parabéns. Bem, pessoal, agora vamos partir para a segunda parte do programa. O painel Líderes do Amanhã, nosso convidado vai falar primeiro ao Carlos Favoreto, ele que é empresário, tem quantas empresas? Só 18 empresas e só 18 CNPJs atrás dele. Eu já me mato com 3, imagina você com 18. Então, passa logo a palavra, sem maiores delongas. Obrigado. Favoreto. Bom, boa tarde a todos. Vou levantar aqui porque é cagote de professor, não consigo falar sentado. Obrigado pelo convite, Pedro Rafael. Queria aqui cumprimentar o Jôza, José Nascimento, meu amigo pessoal, um grande empresário também e que me ensinou muito na vida também. Então, cumprimentando o Jôza, estaria cumprimentando todos os demais membros daqui da mesa, em especial o Paulo Rabelo, que ainda bem que eu estou falando antes de você, tá, Paulo? Porque seria difícil falar depois de você. dizer que é uma honra estar aqui falando para jovens empresários, dizer que estou falando aqui para uma plateia bastante representativa, pelos sobrenomes que eu ouvi aqui convocando, cumprimentar alguns amigos aqui que eu não posso deixar de cumprimentar, os empresários, Luiz Leão, Paulo Protássio, meu amigo, mentor, meu amigo Mauro Magalhães, que está ali atrás, minhas amigas Viceli e todos os demais presentes. Cumprimentar meu amigo Wagner Victor e o meu amigo Paulo Pisão, que são ambientalistas também, que muito me espelham também. Cumprimentar o professor Marcos Freitas, maior pesquisador da América Latina, está aqui, vem nos prestigiar, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisador da COPE, cumprimentar o presidente da FIPERJ, Danem, Ricardo Ganem, um grande ambientalista também. E todos os demais presentes, se eu falei algum aqui, me perdoem. Cumprimentar também todas as autoridades, em especial aqui, o meu filho Felipe Favoreto, que está ali tirando foto do papai, está no sexto período de diaria civil, e estou fazendo com ele o que o meu pai fez comigo. Meu pai, desde novo, foi me levando, e, graças a Deus, a gente pegou o empresarial e levou. Dizer para vocês, jovens empresários, que empreender não é tão difícil. Você só tem que ir ali, ter cinco características boas, para vocês verem como é que não é tão difícil. Tem que ser super inteligente, tem que trabalhar de forma excomunal, esquece, sábado, domingo, feriado, esquece, se quiser ser isso, vai ser empregado. Ser empresário, empreendedor, tem que trabalhar todos os dias. Ter uma boa relação, amigos, isso é muito importante para o meio empresarial. ter muita sorte e ter também uma vocação divina que Deus fique te olhando aqui e te iluminando. Então, é tranquilo, fiquem tranquilos que é assim, daqui para frente é assim, não é, Jô? Das 18 empresas que a gente tem, são empresas voltadas para o ramo de agricultura, eu sou engenheiro agrônomo de formação acadêmica e me especializei na área ambiental e depois na área empresarial. Então, agora, eu não paro de trabalhar, não paro de estudar, estou fazendo pós-doutorado, estou fazendo doutorado agora, depois de alguns anos fora do meio acadêmico, o professor Marcos Freitas é o meu orientador, por isso que eu dei já uma puxada aqui, na hora da defesa de tese, essa turma dá uma puxada forte. Então, assim, você tem que estar sempre estudando, sempre se aperfeiçoando, tem que ter essas características mesmo, de fato, e não pensar que é fácil. Eu, quando comecei a trabalhar em 92, eu comecei exatamente na Rio Eco 92, o Paulo Protasso já sabe disso, e eu tive a honra de ser convidado pelo Paulo Protasso para trabalhar na 2030, nós estamos falando 30 anos após a Rio Eco 92, que foi a segunda conferência mundial sobre meio ambiente, a primeira foi em 1972, em Estocolmo, na Suécia. 20 anos depois, nós tivemos a Rio Eco 92, onde aqui, no Rio de Janeiro, se reuniu o maior número de chefes de estados, nem nas Olimpíadas se reuniu tanto chefes de estados quanto a Rio Eco 92 reuniu. E isso me despertou, porque eu tinha 22 anos recém-formado em engenharia agronômica, e eu falei, o que é isso? Essa área ambiental era uma área, assim, até muito ridicularizada e cheia de adjetivos, que não cabe a gente colocar hoje, porque já estão ultrapassados, e me deparei com um mercado de trabalho fantástico. E que hoje, o que o José falou da questão do ESG, a gente vê que agora, depois de 30 anos da Rio Eco 92, 50 anos da Conferência de Estocolmo, é que estão chegando exatamente no ponto ideal. Não adianta a gente falar de proteção ambiental, porque as pessoas pensam que proteção é preservar, não é preservar. Proteção, e o que o desenvolvimento sustentável fala, é você fazer o uso de recursos naturais renováveis e não renováveis, de tal sorte que as gerações futuras façam o mesmo. Então, assim, tem que pensar, nós, seres humanos, dentro da composição ambiental, nós temos três meios dentro do meio ambiente. Meio físico, meio biótico e meio antrópico. Meio físico, clima, solo, água, meio biótico, vegetação, fauna, indicadores biológicos, e meio antrópico, é o meio do homem. Desses três meios, até provar o contrário, apenas o homem é o que tem a capacidade de raciocínio. No entanto, também nós, seres humanos, somos os maiores degradadores ambientais do planeta. Inclusive, nós já nascemos causando dano ambiental através de alguns resíduos que a gente já causa dentro da maternidade. O nosso cordão umbilical é um deles. É um resíduo que, se for pegar a classificação, pela BNT, é resíduo classe 1, perigoso, infecto contagioso. Então, nós somos os maiores degradadores do meio ambiente. No entanto, nós também somos os únicos capazes de fazer com que essa interferência seja racional, de forma organizada, de forma sustentável. Só nós podemos. Então, aqueles impactos que são mitigáveis, são aqueles impactos que podem ser reduzidos, por exemplo, geração de efluente, são impactos que podem ser mitigados através de estações de tratamento de esgoto. Então, esses têm que ser mitigados, bem tranquilo. E aqueles que não podem ser mitigados, têm que ser compensados. Então, hoje, eles estão falando muito sobre isso, medidas compensatórias. O governo do Estado do Rio de Janeiro, hoje, tem parado, no fundo da Mata Atlântica, 680 milhões de reais para serem aplicados em projetos ambientais. Falta o quê, gente? Falta os projetos ambientais. Que tem que sair da cabeça de quem? De quem trabalha na área. Ou de quem está vindo para a área. Então, isso vai gerar, quando se fala de projetos ambientais, creche é um projeto ambiental. É isso que as pessoas têm que entender. Tratamento de efluente é um projeto. Saneamento é um projeto ambiental. Reflorestamento é um projeto ambiental. Educação ambiental é um projeto ambiental. Então, só isso, eu já estou falando aqui, uma gama de negócios que vocês, jovens empresários, podem, daqui para frente, exercer. E é dessa forma que a gente vai levar para frente o nosso negócio, ganhando dinheiro e, ao mesmo tempo, protegendo o meio ambiente. Então, proteger é dessa forma. Não de uma forma romântica, como a gente via antigamente. Cheio de não. Não pode isso, não pode aquilo. Pode, desde que seja de forma organizada. Então, isso é o que a gente chama de uma forma sustentável. Quando eu comecei a ver, Paulo, que era muito difícil você chegar e falar, por exemplo, uma empresa de mineração que causa impactos ambientais muito graves, porém pontuais, diferente de grandes plantios, grandes reflorestamentos, grandes empresas agropecuárias, que os impactos ambientais são menores, porém muito abrangentes. Então, quando você começa, nesse ponto, a querer mexer com essas pessoas e falar, não pode isso, não pode aquilo, então as pessoas começam a dizer o seguinte, pô, não pode, como é que vai sobreviver? E as pessoas esqueciam uma questão muito importante que nós todos precisamos disso, que são os alimentos. Então, quando surgiu agora, recentemente, pela ONU, os Objetivos de Envolvimento Sustentável, os ODS, a gente vê que o primeiro objetivo não é o meio ambiente, o primeiro objetivo é combate à fome. Quando vai começar a falar sobre o meio ambiente, é o quarto ou cinco. E aí eu falei, está aí, estamos começando a entender a questão ambiental, entendeu, José? Agora nós estamos entendendo. Então, não adianta você falar de preservação se tem um povo passando fome. Não adianta você falar de saúde se tem aquela pessoa que não tem um saneamento básico na sua porta. De dez doenças conhecidas, oito são vinculadas pela água. Meu filho está fazendo engenharia civil, eu já falei para ele. Depois que eu terminar a engenharia civil, você vai fazer engenharia sanitária, que você vai para esse ramo da engenharia sanitária. 95% dos municípios da nossa federação não têm uma gestão adequada de resíduos sólidos. Lixo. Inclusive, o próprio Rio de Janeiro, que lançou resíduo lá em Seropédica, 80 quilômetros daqui. Olha o custo energético disso, isso, Aspasia. Desculpa que eu não tinha te visto, não tinha falado de você. Conheci Aspasia em 92. Olha aí. Então, assim, olha o custo energético disso, o quanto que a gente tem que colocar na balança. Voltando aqui, só para a gente encerrar rapidamente, deixando aqui um lembrete para vocês, jovens empresários, o exemplo do Campo Olímpico de Golfo. Eu vou dar esse exemplo que está cheio de golfistas aqui. Cheio. Alguns, inclusive, vieram aqui pegar o diploma, além do Josa e do Pedro. Aqui, dois aqui. Então, assim, a gente pegou aquele empreendimento, que era o grande patinho feio das Olimpíadas, não é, Josa? O Josa mesmo fez um trabalho brilhante nos bastidores, de forma política, junto aos presidentes dos comitês olímpicos internacionais, dos outros países, para convencer aquilo. Por que o Golfo hoje deu? Porque ele foi tão criticado e, depois, quando viram o trabalho que poucos conheciam, poucos entendiam, nós recuperamos uma área de mais de um milhão de metros quadrados, uma área completamente degradada de antiga lava de mineração. Em cima disso, quando terminou as Olimpíadas, foi um sucesso, foi visto por um bilhão de pessoas, um bilhão de pessoas no mundo. Não há verba orçamentária, em termos de publicidade, que fizesse eu atingir esse público. não há no planeta. Então, vai jogar fora um negócio desse? Não vai, mas jogaram. Aí eu fui e peguei de volta. Cheguei ao Jôza. Olha, Carlos, a minha mulher até falou isso também. Você está passando do limite da ousadia e o empresário tem que ser ousado. O empreendedor tem que ser ousado, principalmente o empreendedor. Tem que ser ousado. E aí, o que eu fiz? Peguei um negócio lá, sem nenhuma vocação empresarial, nenhuma vocação esportiva, em janeiro de 2017, com 50 membros frequentando lá mês, 50 membros, e pegamos aquilo para rodar. Com 700 mil reais por mês de custo. Em janeiro de 2017. E aí começamos a colocar toda a nossa experiência em termos de gestão empresarial, baixamos o custo para 400, sem perder a qualidade. Aquilo está dito entre os cinco melhores campos de golfe do mundo. Do mundo. Não é do Brasil, não. Do Brasil, a gente está sempre sendo eleito. Mas do mundo, está entre os cinco melhores do mundo. E começamos a trabalhar aquilo. Hoje, hoje, nós estamos em média, mesmo depois da pandemia, 40 mil pessoas frequentando o mês lá. Só o bar do golfe tem um faturamento de 1 milhão e 200 mil reais mês. Tá? Só o bar do golfe. Fora os eventos, fora tudo mais. E o meu custo subiu de 400, quando eu reduzii logo, e estamos em torno de 500. Então, isso, gente, é trabalhar. São aquelas cinco características moleza para vocês. tá bom? Boa sorte para vocês e que Deus proteja todos. Passar a palavra agora para o Paulo Rabelo de Castro, economista, ex-presidente do IBGE, que, inclusive, hoje é o aniversário do IBGE, hoje é o dia do IBGE, e ex-presidente do BNDES, também. Obrigado, Paulo. Bom dia. Aliás, boa tarde a todos. Eu vou reduzir a nominata aos presidentes, aos presidentes, porque o presidente do Conselho de Jovens é a figura central, além do meu querido amigo Joza, que hoje preside essa extraordinária instituição que é a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Então, Joza, muito obrigado pelo convite, a você, meus cumprimentos ao Pedro Rafael, à Diana, ao Israel, nas pessoas deles, a todos os conselheiros e conselheiras que hoje tomaram posse, porque vocês, como disse o presidente, representam não só o futuro, com certeza, a forciória e o futuro, mas também representam o presente dessa instituição, tão necessitada, porque todas as instituições hoje, humanas precisam dessa imensa renovação que está nas mãos daqueles que, pelo menos do ponto de vista cronológico, estão chegando. E ao Carlos Favoreto, eu agradeço também por ter me roubado a nomenclatura do que é um empreendedor. Deveria ter sido gravado, espero que tenha sido, porque merece ser escrito e passado a limpo para ser revisto. Mas, como eu tinha minha própria nomenclatura, não vou deixar de, pelo menos, mencionar que concordo, porque tinha reservado para definir esse empreendedor três adjetivos fundamentais que ele percorreu. Quando ele dizia que não tem sábado, não tem domingo, concordo, mas digo que esse é o empresário. E, logo a seguir, defino a ligeira diferença entre o empresário, business person, e o empreendedor, o entrepreneur. São primos e irmãos, mas não são iguais. O empresário trabalha de domingo a domingo. O empreendedor trabalha no oitavo dia. Vocês não sabem qual é o oitavo dia. Vocês vão descobrir se transformarem em empreendedores. É o dia que você descobre que está trabalhando enquanto dorme, porque você sonha com o que trabalha. Você percebe ângulos diferentes do que você está fazendo. E isso leva à primeira adjetivação do empreendedor. O empreendedor, a empreendedora, desculpem aí essa adjetivação, vamos ficar no masculino de simplicidade, ele é, por excelência, um obsessivo. É isso mesmo, um obsessivo. É o que tua mulher te falou, você está passando do limite da ousadia. se você não quiser ser um obsessivo, não seja. Inclusive, às vezes, faz mal a saúde. Então, seja um empresário. Para por aí, já está dando uma ótima contribuição. O empreendedor é essencialmente um obsessivo. Em segundo lugar, o empreendedor se caracteriza por ser essencialmente um excêntrico. Essa é uma característica fundamental no radical da palavra excêntrico. Ele está fora do centro. Não existe empreendedor no centro de nada. Porque o empreendedor não está onde as coisas já estão. O empreendedor não está onde as coisas já estão acontecendo. Ele está onde elas não estão acontecendo. E, eventualmente, ainda nem foram pensadas. Não foram cogitadas e nisso faço uma homenagem a um empreendedor público na pessoa do meu querido Mauro Magalhães. Está ali modestamente um pouco ao final. Considere-se como você merece na cabeceira da mesa. Porque a sua presença resiliente nos lembra talvez, e faço quem sabe alguma pequena injustiça parcial, ao maior empreendedor público desta cidade, Carlos Berneck de Lacerda. e que era por excelência o empreendedor. Porque era livreiro, porque era poeta, porque era escritor, porque eram muitas outras coisas, além do que foi quando teve a oportunidade de dirigir e conduzir aquilo que era naquele momento o jovem Estado da Guanabara. E por que empreendedor? porque conseguiu sempre com a sua equipe ver e enxergar o que ninguém enxergava? Porque muitas vezes a ideia é trazida por uma dupla qualquer, como a dupla de mulheres que trouxe a ideia, a Macedo Soares que trouxe a ideia do Parque do Flamengo, mas se o empreendedor, não é, Mauro, se ele não consegue enxergar junto ele é o primeiro a dizer não. E nós que vivemos depois, por muitas décadas, presos aos grilhões de falsos líderes que só sabem dizer não para o futuro, que nos roubam o futuro, que sequestram o futuro dos jovens, é sobre essa revolução que nós precisamos falar. E isso tudo é excêntrico. É excêntrico. Não está no centro, não repete moda. Estamos buscando aquilo que está fora do centro, que está em lugares desertos, que está no deserto da nossa imaginação. Isso aí é ser excêntrico. E depois, Avoretto também já disse, eu só sublinho embaixo, não só o estudioso, o eterno aprendiz. Esse é o empreendedor. O empreendedor tem uma curiosidade obsessiva, voltando à primeira qualidade. Ele quer saber de tudo, ele quer saber diferente, ele quer saber aquilo que ainda não se sabe, e ele importa esse saber quando ele sente que é preciso trazer de fora esse saber, e ele é humilde, assim como ele é orgulhoso ao atingir, pela enésima tentativa, o sucesso na solução do seu problema. E é, portanto, é por isso que o empreendedor diverge na qualificação do empresário, porque o empresário é um administrador, desculpe aí, um pouquinho de teoria econômica, lá, Chicago, por um segundo. ele administra lucro normal, ele administra lucro esperado, não é, Paulo, eu andei fazendo a tua conta, está ganhando bem já no campo de golfe. Esse aqui conseguiu criar o lucro que não é normal, que um dia pode se normalizar, se houver competição que normalize esse lucro, são os que repetem o que o empreendedor fez, se o mercado não estiver fechado da competição e não deve estar, o lucro ao longo do tempo se normaliza e todos se tornam business persons, empresários, muito bem, grande contribuição, o empreendedor estava lá, estava antes, estava antes de todos. E, portanto, se esta é uma casa do empreendedor, meu caro José, é por aí que nós devemos estar. Nós temos que, e aí dou os dois últimos adjetivos que não dizem mais respeito, chega a ter três qualificações como essa, obsessivo, excêntrico e eterno aprendiz. Mas há qualificações que dependem do entorno deste empreendedor para que frutifique o empreendedorismo, que é essa, o quê? A ambiência, a ambientação, assim como as plantas, estamos aqui na frente de biólogos, aliás, cumprimento os especialistas aqui presentes, elas precisam de ambientação adequada. Se você pegar uma conífera lá da região gelada, como eu já tentei algumas vezes, e plantar em Petrópolis, por mais fresquinho que lá seja em Petrópolis, não vai, porque não tem a ambientação adequada. o empreendedorismo e o empreendedor também visejam na ambientação adequada, que é a liberdade que não temos num país burocratizado, num país dos orçamentos secretos, num país onde o assistencialismo viseja, num país onde os direitos e privilégios do Estado vêm na frente dos direitos civis mais comezinhos da sociedade, onde os direitos econômicos são roubados por uma inflação num país onde supostamente existe uma instituição independente que controla a inflação, mas que não controla. portanto, um dos desafios tremendos, com isso, cumprimentos os deputados, vereadores aqui presentes, pequena não é a missão do político sério, existe político sério? Acho que existe, deve existir, que é o que empreende a política de tentar reverter a ambientação incorreta, principalmente aqui no nosso sofrido Estado do Rio de Janeiro. Nós precisamos, Rosa, que esta casa realmente empurre uma nova ambientação para os empreendedores que estão nesta casa e os que estão anonimamente hoje tentando alguma coisa em algum lugar neste território do Rio de Janeiro. A ambientação. e, para finalizar, uma densificação, se eu posso inventar a palavra. Além de ambientação, por que é que os Estados Unidos são conhecidos, entre outros alguns lugares, como lugares onde aparecem empreendedores a torto e a direito? Além da relativa liberdade, além de eles não conviverem com um manicômio tributário num país que não tem a coragem moral de enfrentar a reforma tributária que há muito já deveria ter sido feita por pessoas que vieram aqui a esse palco que há quatro anos ocupam cargos ministeriais e que não tem a coragem de assinar alguma coisa que represente realmente a mudança pela qual foram para lá. Portanto, que estão ocupando espaço, roubando o tempo da sociedade e roubando o tempo com a conivência do mundo político. E iremos para mais quatro anos e mais oito de absoluta mesmice porque quem não tem ideias e não consegue empreender politicamente não empreenderá naquele ambiente de sufoco, de falta de oxigênio intelectual chamado Brasília, que é o algoz do Rio de Janeiro, diga-se de passagem, que é o algoz da Guanabara. Vai ser outra história. Portanto, a densificação, além da ambiência econômica, é essencial que é o empreendedor, por mais que ele seja um ser de personalidade esquisita, ele precisa saber que há outros por perto, que há outros, que ele não é o único, que ele consegue trocar, trocar ideias, que ele consegue trocar impressões, que ele consegue, inclusive, a solidariedade do tente de novo. Portanto, aí, daí a importância desse Conselho de Jovens. Daí a alegria que eu tenho de estar aqui hoje, já que eu estou muito seletivo e só vou ao lugar que me me dá alguma alegria. Que nós precisamos realmente cooperar com essa ambiência e essa densificação. Que vocês estejam juntos, que vocês aprendam a cooperar e que vocês espalhem essa cooperação aonde vocês estejam, nas comunidades do Rio de Janeiro, nos bairros nobres do Rio de Janeiro e que vocês consigam realmente falar dessa capacidade de ir buscar os resultados anormais, que alguns chamam de lucro, mas que é um mero resultado, que pouco importa, que é o que menos importa ao empreendedor, porque nada vai lhes tirar o maior gosto de todos, que é olhar e dizer eu consegui. e eu acho que Jousa está num ótimo caminho honrando a tradição, a pléiade de grandes presidentes, aqui eu homenageio aqui nas figuras do Rui Barreto, filho do Paulo Protasio, eu acho que são os que de alguma forma estão presentes, pessoas que me acolheram com muito carinho e me deram a oportunidade de dizer algumas bobagens nas quais eu tenho me especializado ao longo desse tempo todo, que já vai muito distante e que, portanto, acho que é tempo de parar para a gente comer, se é que tem almoço. Mas, de qualquer maneira, agradeço muito a vocês e muito obrigado a todos. Tchau. Bem, me pediram para abrir aqui algumas perguntas bem rápidas, mas antes eu vou passar a palavra para o Michel, que faz a pergunta. Ok. Mas antes eu vou dar o microfone para o Rui Barreto, filho, que pediu para também fazer o uso da palavra. Senhoras e senhoras, caros membros da mesa, caro presidente Josa, mais uma vez um dia especial que você tem promovido aqui na casa. Pedi a palavra para passar um pouco de um recado aos jovens, depois dessa aula toda que vocês receberam aqui de empreendedorismo. que isso aqui é uma entidade de classe. Vocês estão iniciando na vida associativa. Vocês vão começar a ter uma aula aqui através do Paulo Protasso e de outros, o que é espírito público. Espírito público só os grandes empreendedores têm, tiveram, que fazem pelo coletivo, que lutam pela comunidade, que lutam pela sua sociedade, que lutam contra o governo, que possam realmente fazer a mudança da reforma eleitoral, reforma política, que é a mais importante. Eu nem penso em reforma tributária, nada disso, eu só penso na reforma política. E é só aqui que se pode combater isso. É só nas associações comerciais espalhadas pelo Brasil inteiro que você tem a casa, que você tem o seu, como os americanos gostam de falar, o seu ground para você poder falar, livre, solto. Aqui não tem dinheiro de sistema S, aqui não tem dinheiro de governo, aqui tem dinheiro da classe associativa, do livre empresariado, das pessoas que lutam, empregam, tiram o sangue do seu corpo pelo desenvolvimento de uma nação. Cresci aqui, vi meu pai, fui Barreto, chegar no seu auge de líder empresarial, junto com Paulo e tantos outros que aqui já passaram. Eu só peço a vocês que vocês tenham muito amor a essa casa, que muito suor, sangue e lágrima já foi despejado aqui em favor dela, para sustentar ela, que é a casa do livre comércio, da livre expressão, que a gente pode bater, sorrir. Então, a vocês novos membros, e ao meu filho que já teve que sair para uma prova na Fundação Getúlio Vargas, eu agradeço, grato, Josa, por trazer a nova geração para cá e parabéns, bom almoço, parabéns, Josa. Estamos em cinco minutos para fazer alguma pergunta, quem, Michele, lá atrás, mais alguém que é só ela, que a gente vai fazer a rodada única de perguntas. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, José Antônio Brito, que agora eu gostaria de chamar de Josa também. Parabéns, Pedro, Rafael, eu queria falar um pouquinho, é uma pergunta, mas também te parabenizar. Recentemente, o Pedro teve em meu escritório e o meu convite, a gente debateu sobre relações internacionais, comércio exterior, e ele é um bom ouvinte, eu o provoquei para um projeto, quando eu falei o nome do projeto, Diálogo sobre o Rio, ele abriu o celular e falou assim, olha aqui o meu projeto com o mesmo nome, eu falei, que incrível, uma sinergia tremenda, e me chamou a atenção uma característica muito interessante do Pedro, que é a visão macro, que eu acho que falta um pouco no jovem. Eu abri minha primeira empresa com 19 anos e eu sempre tive um pouco disso, e quando eu comecei a estudar, eu não fiquei só na minha área, eu fui fazendo tudo o que eu podia para cercar, para ter essa visão macro, e depois logo fui para relações internacionais, que aí abre o mundo para a gente. E ele tem essa característica, uma característica super importante, que eu acho que tem que estar presente no jovem, que é você ver de maneira globalizada as coisas macro. Enfim, sobre a palestra, muito interessante, esses pontos sobre o empreendedorismo e o empresariado, eu, no caso, sou as duas coisas, não durmo há 16 anos, e eu gostaria de comentar sobre o custo Brasil. Ele falou sobre a reforma tributária, um dos pilares do tão famoso custo Brasil, que nos preocupa, minha área é a área de comércio exterior, e há 15 anos eu frequento o Encontro Nacional de Comércio Exterior, e há 15 anos a gente debate sobre reforma tributária que não sai do papel, fora todos esses outros gargalos, logísticos, infraestrutura, etc. Então, eu gostaria só que o Rabelo comentasse um pouquinho sobre o custo Brasil e, parafraseando, Guimarães Rosa, para ser empreendedor, a gente precisa ter coragem, para viver e para ser empreendedor. Em contrapartida, Churchill nos diz que a crise é uma boa oportunidade para isso. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O Paulo Contínio levantou a mão também. Primeiro lá no Paulo, Alessandro. Aí a gente passa para você aqui na frente, caso que tenha a Poliana pediu primeiro aqui, Jorge. Obrigado. Pedro, primeiro, parabéns. Quando eu era presidente do Conselho de Jovens, eu via puxando a tua orelha, merecidamente levei um puxão de orelha aqui pelo atraso, mas, de qualquer jeito, queria te dizer que é um orgulho ver um conjove renascendo, e renascendo tão forte. queria também saudar aqui o Paulo Rabelo de Castro, dia do IBGE, trabalhou com o meu pai lá durante muito tempo, meu pai sucedeu ele no IBGE, sou, de certa forma, cria do IBGE também. E aí eu tenho duas perguntas. Uma para o Paulo, que é sobre como ele avalia hoje o cenário de dados públicos para a gente conseguir fazer políticas públicas bem pensadas, baseadas em evidências. E aí, nessa mesma atuada, eu queria perguntar para você, Pedro, dentro dessa vertente de inovação do conselho, qual é o primeiro objetivo? E agora aqui a Poliana. Na frente. Boa tarde a todos. Meu nome é Poliana Ferraz, eu sou associada aqui da casa, sou diretora da Associação Brasileira de Franchise. E gostaria de fazer uma pergunta em relação, primeiro, Pedro, parabenizar pela sua posse, presidente, por esse trabalho. E, como acredito que eu sou não tão jovem, mas converso com os jovens, estou nesse meio jovem, inovador, e principalmente quando a gente fala em franchise, que são empresários, que são empreendedores. eu sou franqueadora, então, eu parto do ponto que idealizei e criei o negócio, que hoje está com 70 franquias no Brasil todo. E minha pergunta vai direcionada também a isso, para o Pedro, para as pessoas mais experientes, em relação ao franchise, como é que vocês têm a participação ou algum projeto, algum movimento que envolva o franchise, que a gente tem observado que tem movimentado aí percentual bem alto da economia do Brasil. Então, acredito que seja um foco onde a gente deva direcionar os nossos olhares. E o outro é respeito de incentivo a startups, empresas novas, jovens, ideias. Quando a gente fala de empreender, é muito complicado porque você sempre parte de algo que não existe ou que não tem algo igual, semelhante, enfim, é uma ideia que isso é tido realmente como louco. Então, nós precisamos de pessoas, instituições que venham incentivar, que venham apostar ou, no mínimo, venham reunir esses jovens para trazer essa ideia, o conhecimento de quem pode investir, quem pode apoiar e até a questão da participação do governo. Então, ficam as minhas duas perguntas, meus dois pontos e agradeço a oportunidade de estar fazendo essa pergunta, Pedro. Obrigada, parabéns. Então, Jorge, a gente, se eu abrir para um, vou ter que abrir para os dois, não? A gente está com hora, a gente tem cinco minutos para responder essas perguntas todas. Alguém abre mão da pergunta? Ah, eu posso? Dá. Bom, boa tarde a todos. sendo bastante inteligente, já que a política me ensinou que um político nunca deve ficar entre a sua plateia e o almoço. Mas é uma pergunta muito rápida. Antes de mais nada, dar esse boa tarde a todos, parabenizar o presidente Júzi pelo evento, parabenizar a todos que estão aí em cima, ao Pedro pela posse e a todos os empossados. Eu vi aí que tem muitos empossados que não são políticos de carreira, mas são agentes políticos no dia a dia. a gente sabe que quem é contra o setor produtivo é muito bem organizado. Então, a minha pergunta para o Conselho Jovem é como que vocês vão atuar dentro da política. Eu entendo que as associações devem ser apartidárias, mas é um equívoco se elas forem avessas à ideologia, avessas ao debate político. Isso é extremamente necessário, porque o outro lado está muito bem organizado, a gente sabe. Então, se quem é a favor do setor produtivo não se organizar, a gente vai perder espaço. E a gente sabe que na política não existe vácuo. A cadeira do parlamento, a cadeira do executivo será ocupada por alguém. Então, se a gente não garantir que seja alguém que brigue pela produtividade, que brigue pelos ideais corretos, a gente vai ficar para trás e vai ser governado por quem não briga e briga por aquilo que a gente entende como equivocado e que leva a sociedade ao atraso. Então, a pergunta é essa. Como vocês vão atuar no cenário político para conseguir fazer valer as boas ideias e as ideias de quem produz nesse país? Obrigado. As perguntas, na verdade, eram para eles dois, vieram muitas para mim, mas vamos lá, Jorge, rapidinho, 30 segundos, só para, se sobrar tempo, vou responder o que me perguntaram. A prioridade só é antes. Bem, jogo rápido. Primeiro, saudar a todos e aproveitando bem o Jorge Néder, diretor do Instituto Coalizão Rio e as palavras sobre realmente a situação que nós vivemos. O Rio de Janeiro está hoje na 17ª posição no ranking de competitividade dentro dos estados. Muitas vezes, nós não temos a percepção clara, nós continuamos achando que o Rio de Janeiro disputa com São Paulo, disputa, e não é essa a nossa realidade. Então, lutar realmente pelas condições de produção do Rio de Janeiro é fundamental. Agora, já aproveitando, nesse Conselho Jovem, a gente está tendo hoje o novo ensino médio com os itinerários formativos. Eu acho que é muito importante que a Associação Comercial participe dessa discussão da implementação no Rio de Janeiro dos projetos pedagógicos desse novo ensino médio para que a gente possa inserir o empreendedorismo já nesse momento. isso é uma intervenção que a gente pode participar e está começando agora aqui no Rio de Janeiro essa aproximação com a educação para realmente os jovens despertarem isso ainda no ensino médio e poderem começar a desbravar esse caminho o quanto antes. Educação financeira tem tantas pautas que nós sabemos que são fundamentais e que são negligenciadas no nosso ensino hoje que por isso não se despertam no jovem o empreendedorismo. É isso. Um abraço a todos. Obrigado. Bom, gente, eu vou falar aqui bem rápido antes do Paulo novamente para a minha sorte. Respondendo aqui alguma pergunta eu queria, assim, é mais ou menos o que pode contribuir inclusive para as perguntas que foram feitas para você, Pedro. Eu vou aproveitar o Paulo Protasso que está ali quietinho caladinho apesar de ter sido bastante provocado mas ele continuou caladinho ele fez em 1982 um programa que na verdade chamou Pleninco que é uma plenária que falava sobre indústria e comércio no estado do Rio de Janeiro e foi um sucesso até 1988, 89, né Paulo? Corri se eu estiver errado que era exatamente o que eu queria propor aqui, Pedro. Eu ia comentar contigo em off mas aproveitando a pergunta principalmente a questão do François e tudo mais que são plenárias, José para discutir exatamente o que o deputado falou ali a questão da política o vereador também está ali presente falou essa questão é muito importante porque você traz para dentro do meio empresarial uma questão que a gente quer soltar eu concordo plenamente contigo, Paulo quanto à questão tributária para mim tinha que ter sido na frente do que a reforma previdenciária para mim tinha que ser na tributária porque a gente o meu maior sócio é o governo então assim e é um sócio que só entra no lucro ele não entra no meu prejuízo então assim é muito importante que o plenico o Paulo queria te propor aqui entendeu Rafa coloque de novo essa questão porque são plenários que você vem para cá e discute efetivamente ações que provoquem através dessa ambiência que o Paulo colocou essa ambiência empresarial coisas que sejam inovadoras de fato e de direito e que você provoque aquele que está lá sentado que é momentâneo o sujeito acho que está lá para a vida toda não está não ele está momentâneo quem está aqui somos nós empresários esse estamos aqui eu falo com bastante clareza que eu fui convocado meus grandes amigos sabem disso fui convocado para ser ministro fui convocado para ser secretário fui convocado para ser suplente de senador eu nunca quis porque não era o meu lugar eu sei o meu lugar meu lugar é aqui gerar emprego gerar renda pagar imposto então é isso então eu queria sugerir aqui essa questão do plenico reativar o plenico entendeu Paulo para que a gente possa de fato discutir na casa do empreendedor questões que são efetivamente necessárias para o desenvolvimento desse estado do Rio de Janeiro e voltar ao estado do Rio de Janeiro ser protagonista não só em notícias ruins de jornal não notícias boas de empreender de empreender de exportar nós temos aqui uma costa gigantesca e estamos aqui sofrendo para fazer licenciamento ambiental de dois portos que já era para ter já está implantado em obra e estamos aí agarrados por questões pequenas questões um porto aqui em Maricá outro porto lá em Macaé questões pequenas pequenas mesmo quando comparado pelos benefícios e impactos ambientais positivos dessas grandes obras então eu queria que eu sugeria essa questão do plenico e deixar aqui a minha contribuição a nossa ação as quais é também enfim todos aqueles que querem fazer disso uma mudança eu quero dizer que o meu tempo presidente Josa é seu agora e eu posso ter essa ação porque não tem o melhor caminho do que o Paulo está apontando ainda mais com a responsabilidade que ele tem eu sugiro que se vê em novembro logo em seguida a nossa ação eleitoral para poder tornar isso o mais isento possível do quadro político bem nem devia me levantar mas realmente já eu estou preocupado com a hora imagina o que caracteriza o jovem não é como eu disse a cronologia o que em última instância qualifica o jovem para o gáudio de todos os cabeças brancas inclusive eu aqui presente é a capacidade de manter as suas ilusões nota bem o que eu estou dizendo manter conservar e inclusive alimentar suas ilusões que a gente sabe que não chegará lá mas isto é fundamental porque o idoso ele é um sábio ele sabe que já não chegará mais a lugar algum ele sabe que inclusive não sabe nada e sabe inclusive que não tentará mais nada portanto eu procuro pelo menos manter duas ilusões como o professor Eugênio Goudin o mestre todos os mestres dos economistas brasileiros costumava dizer sempre com a sua ironia fina sua inteligência arguta Carlos ele disse e que não era bem verdade na vida só tive uma amante e essa amante foi o Brasil e ela sempre me traiu no entanto ele mantinha essa ilusão com o Brasil e respondendo a tua pergunta lá no fundo quando você fala do custo Brasil o custo Brasil é o custo da amante que é o amante argentina como se costuma brincar por aí que entrega pouco e custa muito cálculos da nossa consultoria mostram que passa já alguns anos de meio trilhão por ano o custo líquido da chamada extração econômica vocês não ouviram falar isso mas seria uma tradução do crowding out aquilo que o empresário faz e que é sugado dele mas como você bem sabe não é só o custo do tributo a tributação passa de 3 trilhões de arrecadação eu digo a extração aquilo que não deveria estar sendo extraído mas está aquilo que sai do ramo produtivo mais produtivo da sociedade e vai parar cada real valendo 50 centavos 30 20 centavos 5 centavos nas mais estérias aplicações e aí a produtividade vai para o beleléu e aí os ministros da economia comemoram quando a gente consegue chegar a 1,5% de crescimento do PIB vergonha é este custo de extração é esse custo Brasil o que é a ausência da reforma tributária é a incapacidade eu diria é a reatividade do setor político ele se nega a correr ao menos o risco de simplificar e com isso perder os recursos da forma como ele extrai pura e simplesmente assim e o setor político da sociedade compactua com isso não são tão burros eles sabem mais ou menos como fazer a tal reforma todas as reformas por sinal mas o risco de não conseguir extrair meio trilhão por ano na pandemia passou de um trilhão claro com orçamento de guerra portanto e cada dia aumenta mais e é ecumênico isso envolveu o governo Fernando Henrique depois mando aí o conselho jovem já pode começar a debater com esses gráficos porque é fato enquanto nós não contivermos este crowding out esta extração nós vamos estar enxugando gelo aqui nas nossas conversas e para isso aqui no Rio de Janeiro nós vamos falar do custo Rio de Janeiro você tem toda a razão esqueça o custo Brasil é muito longe custo Rio de Janeiro aproveitar que aparecem novos caras aí promitentes que querem assinar promissória eu estou até ajudando alguns aí para escrever as promessas e muito agradeço pelas ideias que já estão aqui contidas em relação ao ensino médio e outras coisas tentaremos colocar para que eles mas é preciso as plenímpicos muito bem lembrado favorito porque é através dela que quem sabe os caras se não é que se constranjam se convençam efetivamente percebam um ramo maior da sua própria atividade eu estou muito nudido com o Rio de Janeiro eu acho que o Rio de Janeiro pode melhorar eu acho que o Rio de Janeiro corre o risco de melhorar muito até porque chegou ao fundo embora muitos queiram continuar cavando no fogo eu acho que o Rio vai melhorar com essa nova geração de jovens de 18 a 81 eu acho que vai melhorar então para concluir no campo das estatísticas tem que melhorar muito a capacidade do Rio se organizar outro eu falava com o pessoal do Ceperj Ceperj acabou o setor de estatísticas do Rio acabou mas está tentando se reagrupar é preciso ter os dados para começar a governar enche-se a boca e se fala de ESG não sei o que somente o G da governança não vai fazer nem E nem S nem G se não tiver os dados básicos relativos ao as intervenções antrópicas no meio ambiente aos resíduos sólidos à ocupação urbana etc 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 isto num país que teve a capacidade pelos mais escandalosos motivos de suspender o censo 2020 primeiro por conta equivocadamente da pandemia porque a China realizou o seu censo 2020 os Estados Unidos realizou o seu censo 2020 e nenhum ficou chorando porque mais ou menos pessoas morreram porque algum entrevistador a dois metros de distância com máscara fez algumas perguntas a alguém mas aqui neste país infeliz nós conseguimos adiar e o ministro inepto conseguiu não dar dois bilhões e meio para fazer a realização em 2021 por motivos orçamentários vergonha um doutor em economia incapaz de perceber a importância ou queria apagar as luzes da informação estatística quem sabe a gente possa em 2022 realizar esse censo demográfico sem o que trafegamos luzes apagadas na administração do fundo de participação dos Estados do fundo de participação de municípios de avaliação da situação urbana da situação de gêneros de tudo não preciso aqui ficar me estendendo demais portanto vivo o IBGE vivo aqueles que continuam dedicadamente trabalhando nesse campo e concluo a respeito da ambiência do empresário eu no BNDES tentei bastante através dos fundos Criatec mas é muito pouco aquilo ali aquela turminha fica ali na avenida Chile chega tarde vai embora cedo como eu sempre brigava com eles vocês que gostam de mim sempre almofadinhas com grande potencial isso quando um presidente da república não inventa maus feitos que não existem para acabar de enxovalhar as instituições que como esta aqui trabalham pelo bem do país portanto nós ainda temos essa capacidade de moer o que funciona e o que vale a pena porque há brasileiros que que se machucam com a ideia de que alguém funciona bem então tem que botar essa turma para trabalhar lá para focalizar na pequena e na média empresa grande atuação que possa quebrar o oligopólio bancário porque este é um país que além de um coeficiente magnífico de extração econômica é um país sem crédito sem crédito e eu nunca vi empreendedorismo sem crédito pergunto ao Steve Jobs se ele não tivesse tido crédito pergunto ao Elon Musk se em 2008 a ponto de quebrar não tivesse fechado parece que no dia de natal um mega crédito uma operação estruturada que conseguiu fazer aquilo que é hoje a empresa mais potente da atualidade crédito mas para ter crédito é preciso ter liberdade econômica e contenção das malhas do Estado brasileiro boa sorte para vocês nessa tarefa de vencer esse monstro que é a pata do Estado Nacional sobre a cabeça do empresário nacional pessoal com a avançada das horas eu vou pular as perguntas quem quiser conversar pessoalmente estou super aberto vou passar a palavra para o José nosso presidente para quem possa dar a palavra ao final e ao encerramento do painel obrigado ao Carlos Favoreto e ao Paulo Rabello de Castro pela participação eu queria agradecer uma vez mais da boa-vinda a todos queria falar duas coisas aqui pontos que a associação comercial a associação comercial evidentemente está conversando com candidatos tanto no pleito presidencial quanto no pleito estadual alguns casos publicamente outros casos privadamente mas pretendemos trazer tudo para debate e já estão todos convidados quando forem anunciados aí que venham aqui fazer suas perguntas dos seus pleitos mas eu diria que dois temas têm permeado muito a nossa conversa as pertinentes aqui Paulo há muito do que se falou primeiro nós aqui acreditamos muito num binômio de desenvolvimento que se chama educação com investimentos maciços e infraestrutura temos discutido intensamente com os candidatos a governo estadual vão desde temas de mobilidade aqui na cidade ao norte fluminense petróleo e gás retroporto galeão tem um monte de assuntos aí tá que estão na nossa pauta o segundo eu acho importante que esse debate venha para cá eu o segundo tema que eu acho que é bem pertinente essa discussão toda a gente tem usado uma palavra que parece fácil mas ela diz muita coisa o Brasil precisa ser simplificado a vida do empresário a vida do empreendedor precisa ser simplificada se não houver uma simplificação na nossa vida realmente é muito difícil tá certo eu acho que isso é um compromisso não só meu como presidente não só nosso como instituição mas de todos nós que estamos aqui eu acho que essa ideia de simplificar ela é poderosa ela é importante e outra coisa no mundo competitivo que nós estamos vivendo hoje em dia com mudanças de paradigmas dramáticos ou nós vamos simplificar a vida ou nós vamos ficar para trás é essa conversa tá certo então eu queria deixar essas duas mensagens aqui são importantes e por favor cobrem da gente tá bom Pedro você está encarregado disso muito obrigado ao Paulo Humberto favorito e Pedro parabéns você tem uma liderança grande aqui obrigado a comida está servida lá atrás obrigado 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 e aí oi 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 oi